A Bíblia nos ensina povo santo caminhai, caminhai, caminhai na estrada de Deus Pai A Bíblia nos ensina povo santo caminhai, caminhai, caminhai na estrada de Deus Pai É hora de escutar com amor e atenção a palavra do Senhor que traz a libertação A palavra do Senhor vai entrar no coração do Romeiro que caminha procurando a redenção A Bíblia nos ensina povo santo caminhai, caminhai, caminhai na estrada de Deus Pai A Bíblia nos ensina povo santo caminhai, caminhai na estrada de Deus Pai A Bíblia nos ensina povo santo caminhai, caminhai, caminhai na estrada de Deus Pai A Bíblia nos ensina povo santo caminhai, caminhai, caminhai na estrada de Deus Pai A palavra do Senhor alumeia os caminhos do Romeiro sofredor nessa terra de espinhos O Senhor é nossa luz, Ele vence a escuridão no mundo de Satanás não queremos viver não A Bíblia nos ensina povo santo caminhai, caminhai, caminhai na estrada de Deus Pai A Bíblia nos ensina povo santo caminhai, caminhai, caminhai na estrada de Deus Pai A Bíblia nos ensina povo santo caminhai, caminhai na estrada de Deus Pai A Bíblia nos ensina povo santo caminhai, caminhai na estrada de Deus Pai A Bíblia nos ensina povo santo caminhai, caminhai na estrada de Deus Pai A Bíblia nos ensina povo santo caminhai, caminhai na estrada de Deus Pai A Bíblia nos ensina povo santo caminhai, caminhai na estrada de Deus Pai A Bíblia nos ensina povo santo caminhai, caminhai na estrada de Deus Pai A Bíblia nos ensina самого decente por trás de Deus Pai A Bíblia nos ensina também na estrada de Deus Pai Anda a qualquer hora pra ver Jesus e Maria Deixei pai, deixei mãe, deixei todos meus irmãos E fui até Juazeiro rezar e pedir perdão Deixei pai, deixei mãe, deixei todos meus irmãos E fui até Juazeiro rezar e pedir perdão Tinha fome, não comia Tinha sede, não bebia Mas agora estou farto, tenho Jesus todo dia Deixei pai, deixei mãe, deixei todos meus irmãos E fui até Juazeiro rezar e pedir perdão Deixei pai, deixei mãe, deixei todos meus irmãos E fui até Juazeiro rezar e pedir perdão Perdão meu pai, te peço Quero tua proteção Eu venho de muito longe pra pedir tua benção Deixei pai, deixei mãe, deixei todos meus irmãos E fui até Juazeiro rezar e pedir perdão Deixei pai, deixei mãe, deixei todos meus irmãos E fui até Juazeiro rezar e pedir perdão Deixei pai, deixei pai, deixei pai, deixei mãe, deixei todos meus irmãos E fui até Juazeiro rezar e pedir perdão E fui até Juazeiro rezar e pedir perdão